Olá! Não tem muito parte demais. Acho que ele tá uma oferta. Tudo ok, meninas? Esses dias... tinha um um neque na quebrada com uma arma de quase 400 quadros na mão. Umas meias cheias no prosa, uns acenderam folesia, um cara sem naipe no pé indo pro trancos com os olhos vermelhos editando lendo ônibus. Um estilozinho das cheias no sarau, enchendo a cara de poemas e depois saíram vomitando um verso pela calçada. O tráfico de informação não para. As famílias coniventes estão em êxtase porque essas vidas mansas estão vazando as cadeias e desempregando os latentes. A gente vai ver o mesmo. A gente vai ver o mesmo. Esse quadro, sério ou não, aumentou seis vezes assim no último ano. Um dia. São 12 ou 13 assassinatos no Brasil. O último dado que a gente tem estado no Brasil foi um dia. Treze destrutos. Um impacto para quem vem da favela e a fala da nova violência da mulher de Jesus Cristo. Um dos nós somos enveladas e encolidadas há muito tempo, muitos dias. Não serei interrompida. Não aturo interrompida. Não aturo interrompida. Chegue a noite desta casa. Não aturarei que um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher tementa. O que é histórias? Desem vontade social! Tai Já Vem cá dos marcos acontecendo. Ó No chão Aonce E analisando o pé pra pão E a solidariedade do palanço e discursando E que isso me tem que romper a dor e ter o traço Tá vendo o dobro errado? O pai é do fato errado E no dobro errado os caras da sociedade Quando o espacionista cresce com velocidade Me pego, me sei a discriminação Se levou a outros caminhos Ponteiro ou exa-nação De quem é? De quem é? De quem é? De quem é meu parceiro? De quem é? De quem é? De quem é? De quem é meu parceiro? 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 De quem é? De quem é? De quem é meu parceiro? Mas não tem um trabalhador Hoje está plantado Na boca de fogo vem dando presenciados O número da estatística Policial Não virá um chat de jornal Se liga o valor, fique sempre ativo Isso pode acontecer contigo Com o outro caminho E que ela é uma paz Com nenhuma transmissão E olha só que eu vejo mais uma voz De brilhão Tentando desesperado dentro de uma colusão Com um coração vazio E uma arma na mão É a pura realidade Por brutalidade Que devemos confiar Se não é uma mulher E a culpa de quem é? E a culpa de quem é? De quem é meu parceiro De quem é? Já conheço a đây De quem é meu parceiro A minha é do branco De quem é? E a culpa de quem é? De quem é meu parceiro Mostre um alface Que não conheço葉 De quem é, a mão que diz, de quem é meu parceiro Há muito tempo eu venho ouvindo e analisando O danoto da solidariedade no balanço e escutando O perfeito governador e deputado Cabendo problema, a culpa é do favelado Não favela, a culpa é do favelado Não favela, escolha da sociedade O homem que deram, o meu é doante Se deram, me deram, a discriminação Te levam a outros caminhos, não quero mais larga não Se tem um trabalhador, olho está plantado Não favela, o povo da deficiência Não favela, o povo da deficiência Policial, você é um dos caminhos, não quer mais larga não Te levam a mão, tem que ser bem ativo Isso pode acontecer contigo ou contigo comigo Não favela, a culpa é do favela E era só o que eu penso, mais uma voz de pressão Te levar no tempo de uma produção Corrido, salvadinho, uma arma na mão Era pura realizante Era uma mulher fofa e brutalidade Era uma mulher fofa e brutalidade Era uma mulher e a culpa de quem é hoje Sabe quem é? E a culpa de quem é? E a culpa de quem é? De quem é? Mas ele presente é! De quem é a culpa? É hoje sem saber Eu queria dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês Dividindo essa energia, esse momento incrível E quanto é importante pra nós estar aqui nesse palco A gente está sendo representante da nossa comunidade, da sociedade Eu acho importante um movimento como esse Espero que possa acontecer mais bem É trazer a fazenda pra qualquer lugar Não ter limite Tá ligado? A gente está aqui é uma honra De frente pra praia, já imaginou? Tá ligado? Estamos! Porque é o nosso direito E cada vez mais a gente está conseguindo conquistar O nosso espaço Que é nosso Me dá o meu espaço E agradeço Muito obrigada galera É sério A gente vai fechar A nossa música é isso mesmo Gangsta A gente acabou tirando a palestra Já está no Youtube Abrão